O lançamento da revista Arco, nova publicação oficial da UFSM, aconteceu dia 22 de julho, no auditório da Multweb. As pesquisas que estão sendo divulgadas vão tentar atingir um público maior do que as outras revistas científicas, que normalmente são feitas para um público mais específico de cada área. A gente pretende atingir um público mais em geral e que a revista prenda a atenção através de imagens, de fotografias, de ilustrações. A revista Arco surge com a proposta de mostrar a produção científica da universidade de uma forma acessível ao público. A ciência não pode ser algo inacessível ou restrito a poucos. Ela está em todos os lugares. Então nós, como universitários, como sendo parte de uma comunidade universitária, nós precisamos simplificar essa ciência. O projeto gráfico e as ilustrações foram desenvolvidos pela Projetar, empresa júnior do curso de desenho industrial. A campanha de divulgação da revista foi proposta pela Facus Agência. Nós solicitamos a agência Facus, que é vinculada ao curso de comunicação social e publicidade de propaganda, que desenvolvesse uma campanha. Sob a coordenação da professora Juliana Peterman, foi desenvolvida uma campanha mostrando a revista com todas as possibilidades que nós temos hoje de encontrar arcos no nosso dia a dia. Então, o nosso cotidiano hoje está povoado de arcos. Então, são situações que nos aproximam, que estão no nosso cotidiano, e que mostram essa relação entre a ciência e o seu dia a dia. A produção da revista teve apoio do gabinete do reitor. A Arco tem a tiragem de mil exemplares, e serão distribuídos em cafés e livrarias de Santa Maria. A edição impressa será trimestral, e também conta com uma versão online, no site ufsm.br barra Arco.